Ah, meu amigo, no oferecimento de Lúminos Joias, afinal de contas, presente pra valer na Lúminos Joias, semi-joias, joias, você vai encontrar anéis, brincos, colares, tudo pra sua amada, detalhe importante, tá? Lá na Lúminos Joias, nós parcelamos, o link está na descrição, tá afim daquela aliança de noivado? Temos, tá afim daquela aliança de casamento? Nós também temos. Golcase, capinha personalizada pro seu celular, é na Golcase, não jogue fora essa oportunidade, mais de 30 modelos e você ainda personaliza do jeito que você quiser. Ô, meu jovem, perde tempo não, vem comigo e vem de esportes da sorte, o papai tá acertando tudo, acertou o Fortaleza, acertou ontem o Inter e Fluminense e hoje eu vou acertar Palmeiras e Boca, meu amigo, vai dar. Olha pra você ver, o Boca faz muito pouco gol fora de casa, né? Mas o Boca jogou mais do que o Palmeiras no primeiro jogo e a ODD está espetacular, saca só? A ODD do Palmeiras pra esse jogo, 1.70, 367,560. Olha, gente, posso estar errado, mas hoje é empate, vai pros pênaltis, o Palmeiras vai passar nos pênaltis com dificuldade. Ah, se der pra fazer dois aqui, eu faria essas duas aqui, ó. Pode fazer Palmeiras também que vai dar certo. Lá na esporte da sorte, gente, você tem cupons de desconto, primeiro cadastro, enfim, não perde tempo não, vem comigo e vem de esportes da sorte. Bom, vamos falar de galo aqui e vamos começar com a zoeirinha básica, né? O Luva de Pedeiro, mega famoso, né? Influencer aí, que tá gigantesco, foi no pó de pá e ele deu uma zoada, tá aqui a imagem dele, lá na hora que ele dá a zoada no Cruzeiro. E ele fala assim, o Cruzeiro é o menor de Minas, né? Não tem como, pô. Tomaram de seis, quatro vezes, de nove com o Fábio de Costas, perderam a final da Copa do Brasil pro Galo, foram eliminados naquele mata-mata pelo Galo, ficaram três anos na Série B e a torcida do Galo é muito mais foda. E o Galo é o pai deles, Luva de Pedeiro lá do pó de pá. Deu aquela zoada, os Cruzeirenses xingaram ele pra caramba nas redes sociais, aquela coisa, mas só falou a verdade. Eu não entendo, torcedor, eu não entendo. A verdade hoje se tornou um problema pros Cruzeirenses. A gente fala que eles estão com risco de rebaixamento, que até os influencers deles acham isso, eles ficam choramingando, brigando com a gente. A gente vai e traz aqui o Luva de Pedeiro, que é vascaíno, que é um cara de fora do Estado, enxerga a realidade também, mas não. Agora tudo é briga, é tumulto, é confusão desse pessoal. Bom, não tem jeito, né? Fazer o quê? Agora bora pra notícia bomba do dia, que eu vou trazer pra vocês, você deve ter entrado nesse vídeo pra ver essa informação. E cara, a notícia que eu tenho é bem interessante, bem trabalhada, foi uma manhã inteira. E ontem eu avisei pra vocês que eu tava buscando essa informação, porque muita gente tá dando aí que o atlete vai fazer uma limpa, que o atlete vai se reorganizar ao final desse ano, que o atlete vai fazer grandes modificações estruturais. E senhoras e senhores, vou aqui contar pra vocês a realidade. O Atlético não pretende fazer uma barca, o Atlético não pretende ter uma lista de dispensa grande. O Atlético faz um planejamento de longo prazo, desde que começou essa temporada, e com a SAF eles vão manter esse pensamento, tá? Sei que muitos de vocês vão ficar putos, porque alguns jogadores, do que eu vou falar aqui agora, vão permanecer. É o mais provável, tá certo? E que isso vai inviabilizar um pouco a busca de reforço, porque a questão de custo no Atlético hoje é fundamental. O Atlético sabe que se ele não manter a casa em ordem, ele não vai conseguir disputar no longo prazo com Palmeiras e Flamengo. Então o Atlético tem que fazer com muito menos mais. Então eles sabem disso. Então vamos lá. Primeira questão é o seguinte, o Filipão, ele já tem uma ideia do que ele pretende pra temporada 2024, tá certo? E a coordenação do Atlético de futebol. E aí quando eu falo a coordenação do Atlético, eu estou falando de principalmente Filipão e Rodrigo Caetano. Bruno Muzi não participa disso. Bruno Muzi apenas fala do dinheiro, da verba. E o Rodrigo Caetano está colado também no CINHA. O Filipão já sabe algumas coisas e a questão é a seguinte. Vamos lá. Alguns nomes que não devem sair do Atlético, a não ser que se tenha uma reviravolta. E isso é importante dizer aos senhores. A não ser que tenha uma reviravolta. E a reviravolta que eu falo é do tipo o seguinte, tá gente? De chegar algum tipo time querendo o cara e o Atlético falar assim, meu Deus, encontramos. O que dificilmente vai acontecer. Vamos para algumas situações. Mariana e Saraiva, saídas certas. Hever, saída certa. Bruno Fux, praticamente aí o Atlético quer manter, mas sabe que vai ser uma dificuldade bem grande, tá? Portanto que o Galo está no mercado à procura de zagueiro, né? Senão não seria necessário. Porque o Atlético vai trabalhar com quatro jogadores principais e sempre dois da base lá embaixo. Lateral esquerdo, o Galo está sossegado. Na questão da meia, o Atlético trabalha com venda de jogadores, tá? Cesar Atchow é uma grande possibilidade. Patrick Edenilson, o Atlético, planeja neste momento mantê-lo. Só que, aí vem um porém, o Filipão que é jogador de velocidade. Então Vargas vai sair, outro de Kardec também é um jogador que não deve ficar. Não atua o Galo, estava no mercado tentando o Bruno Muniz e outros jogadores. Então nós teremos aí, no máximo, no máximo, no máximo, tá? Seis liberações. Isso não é uma barca porque a grande maioria são jogadores até reservas, tá bom? Não são dos jogadores titulares. Do time titular hoje que você assina ali, que é Everson fica, Mariano deve sair e tal. Zaga deve se manter, né? Porque é o Gemerson, Lemos e Rabelo. Bruno Fux deve sair. Então nós estamos perdendo aí dois titulares. Lateral se mantém, Volance meia se mantém, meia armador pedrinho se mantém e o ataque se mantém. Então se você analisar o time titular, sai apenas dois. E aí, do time reserva, nós devemos ter mais ou menos quatro saídas, né? Que você vai colocar aí Sarávia, que é uma questão que o atleta está analisando ainda. Reber tem aí o Vargas, que é uma saída líquida e certa, né? E Oran, que é outra saída líquida e certa. Então eu já te falei, quatro jogadores do time reserva, tem mais dois, seis. E aí, Edenilson, Patrick, não se tem essa intenção, tá certo? A intenção é mantê-los, tá bom? Agora, claro que é vontade de um jogador em ser titular num time reserva no outro conta. Agora, então, vocês estão cientes de como é que vai ser. Não haverá grande barca. Rep, o Galo vai repor os seis jogadores? Muito provavelmente, sim, haverá uma reposição completa. Por quê? Não exatamente na posição, mas porque o Atlético trabalha, por exemplo, pra você conseguir entender que o Filipão quer velocidade no ataque. Ele entende que os jogadores da reserva não têm a velocidade necessária que ele tem pra mudar estratégias de jogo. Então ele precisa de pontas velozes. Não que ele esteja insatisfeito com o Paulinho, Paulinho é o grande titular dele, o Hulk é o grande titular dele, o Pavão também está muito satisfeito. Inclusive, perguntei isso pra pessoa, como é que é a relação dele com o Pavão. Excelente. A questão mesmo reside aí, que vem a virada de chave, e aí que é importante que você entenda, que ele precisa de peças pra tentar modificar a estrutura tática do time. E hoje ele não tem, e é verdade, hoje o Galo não tem pontas na reserva que falam assim, ó, eu vou entrar aqui, exemplo, tá? Eu tô fazendo um exemplo esdrúxulo, que não é, já contei no vídeo da manhã, mas pra você entender. Eu vou pôr o Bernard aqui nesse jogo agora, nesse segundo tempo, que ele vai dar muita velocidade dinâmica pro meu lado esquerdo. Vou passar o Paulinho centralizado, vou puxar o Hulk pra direita e vou sacar o Pavão. Ou seja, o Galo hoje não tem isso. E o Atlético precisa disso. E o Atlético entende que nas maiorias das posições o Atlético tá bem. E eu também não tô muito longe de entender isso não. Por exemplo, eu acho que Zarat e Alan Franco muito bom, acho que o Pedrinho ali e Edenilson funciona bem, e o próprio Patrick ali também funcionaria bem, o Igor Gomes também funciona bem, acho que Bataglia e Otávio funcionam bem. Agora, eu acho que o Atlético tem um excesso de jogadores. E eu ainda comentei isso com a pessoa. Falei, tá, mas se o Filipão quer pontas, se ele quer jogadores de velocidade pro futuro, que ele quer, como é que ele vai fazer com esse excesso do meio campo? Porque hoje ele tem três vagas no meio campo, para, aí eu falei, Otávio, Bataglia, Zaratio, Alan Franco, Edenilson, Patrick, que hoje joga na ponta esquerda, mas quer velocidade e isso ele não entrega, Patrick, e ainda você tem o Igor Gomes. E eu acho que eu tô esquecendo de alguém, vamos lá, Otávio, Bataglia, Zaratio e Alan Franco. Edenilson, Patrick, Pedrinho, que eu tô esquecendo, ou seja, você tem oito jogadores pra três posições. Aí o Atlético tá fazendo o quê? Tá utilizando meias como Patrick e como Edenilson pra jogar de pontas, mas não é o futuro que o Filipão quer. Agora, eu acho que vai continuar essa barca toda aí, vai continuar esses jogadores todos, ainda vai contratar e vai liberar Vargas e Kardec pra trazer jogadores. Bom, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Se entra avante é uma coisa que o Filipão quer. Deixa o like, se inscreva, tamo junto. Partiu, donos da bola. A partir de uma hora eu tô lá, eu vivasso pra falar. Por isso que não teve live hoje, mas amanhã eu volto. Programação normal. E ó, tá precisando de empréstimo? É na Papum, sabe? Porque na Papum você pega o seu cartão de crédito, vai lá, parcela de até 12 vezes e o dinheiro sai na hora. As parcelas cabem no seu bolso e você não fica apertado. Quer dinheiro? Precisa de grana? Verba? À vista? Na hora? É na Papum. Link na descrição. Grande abraço, fica com Deus, valeu, tchau e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho